Música A professora Clara Migóvis, que foi diagnosticada aos 6 anos de idade com distrofia muscular. Um problema degenerativo, que integra a lista de doenças raras. Há 25 anos, Clara fundou a Associação Carioca de Distrofia Muscular, para ajudar pessoas que passam pelas mesmas dificuldades. Hoje nós estamos comemorando o Dia Mundial das Doenças Raras. A distrofia muscular é uma doença rara e, como todas as doenças raras, elas enfrentam muitos problemas, como a questão do diagnóstico, a gente dificilmente consegue um diagnóstico com a assinete, o acesso ao tratamento e o acesso às tecnologias. Então, o tratamento no SUS é muito complicado. Geralmente os médicos acham que vai ser uma doença degenerativa. Não vale a pena investir. Há 25 anos atrás a gente começou um trabalho. E eu ousa dizer que a Cadeem foi um divisor de águas nesse sentido, porque a gente começou a demonstrar que nós pessoas com distrofia muscular somos pessoas capazes de realizar N coisas. e hoje a visão, não digo só no estado do Rio, esse movimento vem ampliando bastante e no mundo inteiro as pessoas já têm uma outra visão, não só sobre a distrofia muscular, como sobre todas as doenças raras e as pessoas que vivem com essa condição. 13 milhões de pessoas no Brasil vivem com doenças raras. Os dois filhos da Fátima, hoje com 38 e 36 anos, nasceram com a osteogênese imperfeita, a síndrome dos ossos de vidro, a doença genética, causada pela deficiência na produção do colágeno. O paciente tem ossos e dentes frágeis que se quebram com muita facilidade. As maiores dificuldades são as fraturas, né? Você está muito bem e do nada elas têm fraturas. Muitas delas são espontâneas, outras até por pequenas traumas, né? Então é muito difícil você cuidar, né? Se não tiver o cuidado, na hora de trocar uma franja, dar uma mar, né? Segurar no colo, você pode causar fratura no seu filho, né? Eu mesma, uma vez segurando o meu filho, com dois meses, fui segurando ele no meu braço e quebrei o bracinho dele, dando uma mar. Aí fui mexer e quebrei a perninha, porque a fragilidade era... Ele tinha fraturas espontâneas. Pessoas com doenças raras enfrentam dificuldades não só no diagnóstico, mas também no acesso ao tratamento. Um dos pedidos do grupo é pela aprovação do canabidiol, remédio extraído da planta da maconha que alivia dores e insônia. Porque é um remédio que melhora muito a nossa condição de vida, que degenera, né? A gente tem uma vida boa até a nossa juventude e quando chega a maturidade ela retorna de novo. Então se torna mais do que necessário nesse momento que nós tenhamos políticas públicas, né? Que possibilitem para todos os sobreviventes da polio melhor qualidade de vida, medicação e principalmente canabidiol e as órteses e próteses também, né? Que são caríssimas, né? Porque a maioria são importadas. Inclusive eu tive muita dificuldade de ter acesso a uma prótese. Tive que fabricar uma genérica à importada. Então hoje, para mim, está sendo oportunidade de estar aqui falando, dizendo que nesse governo novo eu espero mais atenção para isso. Para que nós tenhamos condições, porque nós estamos aqui. Esse é o lema da nós, todos nós que somos sobreviventes da polio, nós costumamos dizer, nós estamos aqui. A Alerj realizou uma sessão solene para homenagear pessoas com doenças raras, seus familiares e apoiadores. A iniciativa foi do deputado Ottoni de Paula Pai e contou com a presença de Renato de Paula, filho do parlamentar. PCD é uma terminologia que abriga como um guarda-chuva diversos outros espectros. Por exemplo, pessoas autistas são pessoas com deficiência. Pessoas com doença rara são pessoas com deficiência. Mas o que a gente tem no senso comum, que é a deficiência, é só aquela mais aparente. É a falta de um membro, é a dificuldade de fazer algo. Mas pode ser uma deficiência hepática no intestino, que não há uma visibilidade, mas também são pessoas com deficiência, principalmente com os mesmos direitos das pessoas com deficiência. Mas os doentes raros, as pessoas com doenças raras, têm uma particularidade a mais. É que, apesar de serem 13 milhões de pessoas, individualmente as doenças, quantitativamente elas são raras porque há um número de pessoas nascidas muito pequeno. Isso, infelizmente, traz muitos problemas. Por exemplo, os remédios, os tratamentos, o diagnóstico precoce. Para vocês terem uma ideia, 30% das crianças até 5 anos de idade morrem com doença rara, sem ter o diagnóstico. Pense o que é para uma família enterrar um filho sem saber o que ele teve. A cerimônia teve música, exposição de pinturas e entrega de moções de aplausos e congratulações. A sociedade precisa ter esse tipo de preocupação em incluir essas pessoas na sociedade de modo geral. E dia 29 de fevereiro é o dia mundial das pessoas com doenças raras. Agora, por quê? 29 e hoje 28 é porque 29 de fevereiro é um dia raro. E eu me sinto privilegiado de poder tomar essa iniciativa no sentido de conscientizar a população para abrigar, para ter essas pessoas acolhidas e respeitadas na busca de soluções, de tratamento, que essas pessoas, porventura, estejam sofrendo alguma enfermidade que são classificadas como raras. E eu me sinto prazeroso em fazer essa homenagem para a inclusão dessas pessoas na sociedade. Acabei de apresentar um projeto de lei que todas as pessoas que foram em tratados, que são portadores de alguma deficiência, que essas pessoas, ao ser tratado do ICER, que é um serviço especializado no tratamento da saúde, que essas pessoas sejam, de alguma forma, recebam uma prática de esporte e, nesses cercos, sejam incluídos núcleos que possam, porventura, trazer uma recuperação maior dessas pessoas no tratamento e não essas pessoas voltarem ao plano inicial a qual elas foram buscar o tratamento. A realidade é essa. Infelizmente, hoje em dia, essas pessoas, na sua maioria, são marginalizadas, não recebem o tratamento adequado e a sociedade, de modo geral, nós, como autoridade, devemos ter essa preocupação de ter essas pessoas incluídas na sociedade. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto